Me conta uma coisa, Teca. Tem namorado que ganha bichinho de pelúcia também? Também ganho. Você que tá aqui acostumada? Namorado que ganha? Ganha, todos ganham. E aí, que bichinho que a namorada dá pro namorado? Ah, vários. Tem bichinho, tem ursinho, tem... Olha, viu? Nós somos a mulher que gosta de bicho de pelúcia, não. Eles tão contando o segredo, tem muito homem que ganha de presente também. Bom, pra sua namorada, você vai comprar o bichinho de pelúcia aqui na NTC. O preço super especial é loja de fábrica. E além da linha de vocês, tem importados também, né? Nós temos uma linha de importados também. Certo. Olha, tem husky, tem panda, tem ursão, tem ursinho, urso polar, macacão, macaquinho, coelha, coelhona. Olha aqui, quantas ursinhas. Bom, tem nessas opções de cores e tem mais, né? Tem várias cores, são cores variadas. Essa é musical. Deixa eu colocar pertinho de mim pra você ouvir. O preço dessa ursinha, R$ 24,90? Essa é R$ 24,90. R$ 24,90 ursinha musical. Linda! Agora, olha essa coelha, gente. Olha a orelha dela, uma pelúcia tão gostosa, tão fofa. Essa aqui vem com roupinha também, é bem fofinha, tá? R$ 24,90, o mesmo preço da gata que Mia. Onde que é a pérdida? Essa é a gatinha Mia. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Deixa eu chegar perto. Viu? Gatinha Mia, R$ 24,90 também. Tem a branca dessa aqui, né? Temos, temos branca, rosa. Olha que lindo, gente. Olha o urso, esse aqui. Aí desse outro lado. Bochecha acende, tá vendo? E a musical também. O preço desse urso? R$ 39,90. R$ 39,90. Agora, essa promoção, que linda, hein? R$ 59,00. R$ 59,00. Vamos baixar esse preço aqui? Para quanto você baixa esse preço aqui? Vamos lá, Teca. R$ 49,00. Baixou R$ 10,00. R$ 49,00. Vamos tirar esse aqui, você aperta o musical também. Olha, muito fofo. Vem com almofada. Soneca, vem com almofada. Olha, tem tanta opção aqui em bichinho de pelúcia. Você vai ficar encantado com essa loja NTC, direto da fábrica. Segunda, sábado, das 10h às 22h e domingo, das 10h às 19h, aqui no shopping desse horário, né? Esse domingo nós estaremos abertos. Loja 2043 no segundo piso, loja 1124 no primeiro piso e também loja na Penha, Avenida Cangaíba, 1561. Para saber o horário da Penha, é só ligar para cá. Qual o telefone? 230-9074. Olha, bichinho de pelúcia que não acaba mais. NTC.